Foi esse tempo que as cozinhas elas eram aquele cantinho separado da casa. Hoje a cozinha é o coração de uma casa e se for essa aqui, tá linda, né? E eu sou suspeita de falar. Não, isso aqui é assombrante, né? É, é um espaço muito acolhedor, né? Que dá uma, que traz uma sensação de paz, de heredização. Com certeza. As cores, essas cores que a gente compôs, né? Foi tudo escolhido assim com muito carinho. E tu sabe o que eu acho que as pessoas têm que estimular que a hora das refeições seja o ponto de encontro da família, dos filhos, dos pais, é aquela hora assim que tu coloca todo assunto em dia. E com uma cozinha dessas num do jeito aberto, não tem como não... Sabe que isso é uma coisa legal que aconteceu com a pandemia, eu acho. Eu acho que as famílias voltaram pra ver, teve um lado positivo. Com certeza. Porque as vezes a gente conversava com os amigos, enfim, poucas pessoas tinham o hábito de se reunir em torno da mesa pra fazer minhas infeições juntas. E isso, eu acho que com várias coisas que vieram acontecendo e até mesmo com os programas de decoração que acabam, que acabam trazendo esse conceito. Esse conceito de tanta gente. Dependem do comportamento das pessoas, né? Eu sempre tive o hábito na minha casa assim, a gente tinha, eu morei em casa há muito tempo, agora eu moro em um apartamento menor, mas a gente tinha uma cozinha enorme com 25 metros quadrados e a gente cozinhava muito, a gente mexe, né? Que é a casa de gordura. Sim. Sempre tem que ter comida e uma vez um filho cozinhava, um marido, um deles, né? Um casal de namorados, pra ter esse ambiente assim de... Não, é muito excelente como a cozinha, ela cria memórias. Cria memórias, cria memórias. A comida cria memórias. É, eu acho que tem a questão da cozinha com afeto do outro, né? Assim, de certos, certos pratos, eu lembro assim de coisas que a minha avó fazia, né? A gente esquece, né? A gente esquece, né? Os doces. Hoje eu cozinho, quando eu cozinho aquilo, vem aquela memória dela, né? Então, é isso, vem pela comida também, né? Vem a memória, vem pela comida. Me diz uma coisa, Lu, a Bartsen, a Viva Bartsen, eu nem preciso dizer que ela tá preparada pra qualquer tamanho, pra qualquer cliente, pra montar uma cozinha maravilhosa como essa aqui. Sim, sim. E com aquele conceito que a gente já vem falando, né? De ser funcional, de ter, por exemplo, uma coisa que é bem importante, que a gente conversa sempre. Busca um profissional pra saber que elétrons vai colocar, né? Isso é muito, muito importante. Mas isso é uma vantagem que a Viva Bartsen tem, né? Porque a Viva Bartsen, gente, quem trajeta a nossa cozinha, a nossa closet, seja o que for, é um arquiteto. É um arquiteto. Então, não precisa buscar um outro profissional, porque esse arquiteto já vai pensar em tudo, não é? Isso, e assim, ó, que que a gente sempre ressalta pro cliente, né? Tem que saber o que antes, combinar com a gente, quem vai comprar antes do projeto. Porque tem clientes que são ansiosas, vão lá, vão comprar um fogão, vai cobrar, vai comprar o forno, mas tudo isso tem uma medida, se vai ser um fogão de industrial, se vai ser um fogão a gás. Então, tem um terço, vai ser um forno a gás ou um forno elétrico. E esses detalhes são muito, muito importantes pro sucesso também do projeto. Claro, por isso que é importante, por exemplo, na hora que a gente vem fazer esse profissional que nos atende a fazer essa leitura do cliente. Isso, isso. Porque nem sempre ele sabe que esses detalhes são fundamentais. Sim, e são perguntas que sempre tem no nosso banco, né? Porque assim, isso é bem importante, tá? Já tem os elétrons, qual é a medida deles? Qual é o modelo? Porque daí, de acordo com isso, vai... E esse é um diferencial da Viva Barsen, porque a Viva Barsen se coloca no lugar do cliente pra poder atender a necessidade dele, né? E isso é muito da Lu, né? A Lu também. A Lu traz muito esse conceito de se colocar no lugar do cliente, de ver a necessidade dele, pra que quando ele entre no espaço que foi projetado pra ele, ele reconheça aquilo como uma coisa pra ele. Uma experiência única, como a gente fala, uma experiência personalizada, uma experiência que foi pensada de acordo com aquele sonho pessoal, porque hoje em dia a casa é o refúgio dela. Pra mim sempre foi, eu acredito, a casa é o refúgio, é o lugar quando tu chega em casa, assim, é o teu momento, assim, é o momento onde tu tem que, é difícil as vezes fazer, né? Mas assim, a gente sempre teve isso, assim, na minha família, assim, meu marido, os filhos, entrou por dentro de casa, né? Ali tem que... É sagrada. Tem que ter um espaço sagrado, tem que ser um espaço de turma. Com certeza. Porque a gente sabe que quando isso não acontece, as pessoas levam esses problemas, as relações ficam tensas, ninguém consegue descansar. E as vezes as pessoas não se dão conta que um ambiente desorganizado gera tensão. É. Um ambiente desorganizado. Eu acredito muito nisso. E assim, reflete o teu estado de espírito. É. Então, a gente vem de um conceito também, não é só o móvel, é um conceito de uma vida mais organizada, né? Uma vida de acordo com aquilo que cada um pensou. Tem gente que gosta de uma coisa mais minimalista, tem gente que já gosta de coisas mais... Eu já gosto de ter cor, de ter detalhe, de ter quadros, de ter muitas coisas, eu gosto disso, entendeu? Mas, cada um dentro da sua linha, né? Eles contam com a história. Eu acho que a casa conta história. A casa tem que ter história. E... Assim, olha gente. E tudo isso que a Viva Martins oferece, não custa mais caro. Do que as outras lojas, não é? Tem valores muito competitivos. Então, tem que ir aqui, conhecer e transformar a casa. Se ela não está acolhedora, se ela não te abraçar, não vale. A casa tem que abraçar, tem que abraçar. E a Viva Martins, a gente consegue isso. Porque tem uma mulher com uma luta por trás de tudo isso. Que nos dá essa segurança, essa confiança. E que nos oferece todo esse aconchego pra gente levar pra dentro de casa. A Viva Martins fica na Plínio do Brasil Milano, quase na esquina com a Carlos Gomes. E quase em frente ao Vato de Genópolis. A Viva Martins. A Viva Martins. A Viva Martins.